Mais uma vez aqui gravando esse vídeo, onde vamos a casa, uma nova obra que nós pegamos, tinha muita umidade na parede, onde nós vamos fazer toda a retirada, raspar, limpar com a vassoura, e depois vamos fazer a aplicação de uma resina acrílica, e depois uma argamassa. Aí estamos fazendo a retirada, você pode olhar que todo o rodapé desta casa estava muito estragado. E aí vamos fazer toda essa retirada, e fazemos, aí já está sendo retirado, retirando todas as partes soltas, ó, como tinha muita coisa para ser tirada, e aí a gente já vai começar, depois de toda essa raspagem passar, aí já, nós já tinha passado, já, começado a passar a argamassa, passamos aí, ó, a argamassa, ó, como tinha retoque para ser feito. Teve alguns lugares que os predêbidos tiveram que fazer novamente o reboco, né, mais outras partes, fizemos esse retoque aí com a argamassa. Né, essa casa, muita, ó, a quantidade de 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 umidade que tinha nessa parede. E aí a gente fez essa aplicação, né, dessa argamassa, logo após ser feita a resina. Aí já nós, após a aplicação da argamassa, lixamos, e vamos fazer a aplicação da massa acrílica. Fazendo a aplicação da massa acrílica aí, ó, já foi feita a aplicação da massa acrílica, e já estamos fazendo aí o lixamento, né, três demão de massa acrílica, tivemos que passar aí três demão de massa acrílica. Aí ainda está sendo emmaçado, ó, já praticamente quase todo emmaçado aí já está. E já vamos mais só pintar os tetos da casa, né, dar uma demão de tinta nos tetos. E, ó, muito retoque, muita umidade nessa casa. Porém, né, vamos deixar ela top, deixar ela no jeito, dar uma caprichada e deixar ela novinha de novo. Fizemos a pintura desse teto, o teto já era branco, demos somente um ademão de tinta branca em todas, em todos os tetos, um ademão de tinta branca, para podermos começar nas paredes. no teto também tinha alguns defeitos, e foi retirado com, foi feito alguns retoques, e aí nós já tinha feito a pintura de todas as paredes, né, ó, como ficou diferente, ó, como ficou novinha de novo a casa. Né, ó, aplicamos, fizemos toda a raspagem, limpeza, aplicação de resina acrílica, aplicação de argamassa, massa acrílica, e logo após, né, três demãozinhas de tinta aí, branco gelo, olha como a casa ficou linda aí, ó, no capricho, ficou muito bonita essa, essa casa, uma casa muito boa, porém, ela tinha bastante, umidade, né, na parede, mas aí, ó, ficou, show, ficou bom, ficou caprichada, ó a parede aí do princípio, nós mostramos no começo do vídeo, como ela ficou, ó a casa ficou nova de novo, né, os corredores, todos pintados, e aí estamos só finalizando, né, essa paredezinha aí, que é uma corzinha diferente, corzinha mais clara, para dar um destaque aí, né, estamos finalizando aí a pintura, mas ficou show, ficou top, né, para o tanto de, foi trabalhoso, né, um trabalho muito delicado, mas, após terminar, a gente vê, é como ficou bom, então, se você gostou, deixe aí o seu like, né, e que Deus abençoe a vocês todos, e não se esqueça de se inscrever no canal, Francisco Pintor, Deus abençoe, até a próxima. e aí e aí a